Satisfeitas por terem destruído a minha vida? Você quer saber mesmo, amor? Foi ótimo ver a sua cara de pata amedrontada quando a verdade veio à tona. Que bom, eu fico feliz. Porque acho que chegou a hora de eu sentir também esse doce gostinho da vingança. Vou retribuir. Vocês estão preparadas? Querem se sentar? Ô, querida, o que é que você pode falar que vai chocar tanto a gente? É. Alguma preferência sexual do Dudu ou do Cadinho? Grande coisa ter sido a amantezinha dos nossos maridos. Grande coisa. Eu acho hilário essa coisa dos nossos maridos. Eita, doida? A gente de quê? Ficou louca com o trauma do casamento? Eu acho realmente impressionante que vocês duas até hoje não tenham descoberto que o seu marido e o seu marido são, na verdade, a mesmíssima pessoa.